Agora vamos ver aí a vitória do Santos, que venceu a vitória lá no Barradão por 1x0. O jogo nem tinha começado direito, com oito minutos o Carlos Sanches fez de longe aí essa pintura. Então vitória do Santos, né, que a preocupação do Cuca agora, André, é uma vaga para a Libertadores. Tem que tentar, né? Tá difícil, tá complicado. Mas é possível até porque Grêmio e Palmeiras podem ganhar a Libertadores. Tem time brasileiro brigando pela Sul-Americana. Então dá para aumentar esse G6 aí, G7. Ano passado foi G8. Deu até o 9 colocado. É, eu lembro. Tem uma bagunça. Pode ser uma bagunça novamente. Foi a farra do boi.